Tá, aí eu vejo com vocês. Bom, olha gente, então... Falar de pontos de acupuntura ainda, vindo os pontinhos a mais aqui. Deixa eu mostrar vocês também. Oi, pessoal, uma torta! Não tá vendo, ó. Pra aparecer e falar assim, mãe, olha eu. Então vamos continuar vendo os pontos de acupuntura, então. Então tem vários pontos de acupuntura, tem pontos, além dos pontos de acupuntura que a gente vê dentro dos canais comuns de acupuntura, tem uns pontos, aqueles canais extras, então isso que a gente tá vendo, vaso governador, vaso concepção, são dois canais extras. E fora esses canais extras, tem uma série de pontos fora de qualquer canal de energia também. São por isso chamados de pontos extras de acupuntura. ou seja, você não tem só 300 de acupuntura, você tem muitos mais pontos de acupuntura, na verdade. Mas, como sempre, a gente não precisa aprender todos eles, porque alguns são mais importantes. Um desses pontos extras importantes pra gente é esse daqui, ó, tá? Um ponto bem conhecido, tem gente que usa bastante, tá? E esses pontos extras, de livro pra livro, às vezes, eles mudam a numeração desses pontos extras. Já que eles não estão em canal nenhum, às vezes um autor dá uma numeração X pra esse ponto, e um outro autor dá um número X, um nome Y pra esse mesmo ponto. Então, em vez de dar uma numeração, tá lá, no ponto extra, o nome chinês dele é Yintang. Ele pode se trazer como palácio da mente, palácio do espírito, mas ele, como todos os pontos que você tá vendo, como vendo, ele é um ponto mar de energia também, ok? Então, tá aquele ponto VG20, mar de energia Yang, VC1, mar de energia Yin, VC4 é o mar do sangue, VC12, mar dos alimentos, VG17 é o mar dos sentimentos, aliás, não falei a gente tava localizado com esse 17 pra vocês, esqueci, tá? Bem, aqui na frente do tórax, você tem esse osso grande aqui, chamado externo, esse ponto desse 17, ele tá em cima do osso externo, entre os mamilos, tá? Então, você imagina uma linha passando entre os mamilos, onde essa linha cruza com a linha média do corpo, em cima do osso do externo, tá esse pontinho, VC17. E se você der uma apertadinha nesse ponto, você vai sentir que ele costuma doer, porque que ele geralmente dói, porque ele é mar dos sentimentos, e todo mundo tem sentimento guardado nesse ponto. E é por isso que tem gente que coloca a agulhinha pra não usar depois, tá? Ou até pra tirar a agulhinha desse ponto, tá? Começa a liberar esses sentimentos, tá? Então esse daqui é o ponto VC17. Ok, esse ponto é quem dos mamilos, depois eu vou ter que cortar isso do vídeo aqui, mas vamos lá, tá? Porque é o seguinte, tá? Quem dos mamilos. O problema é como é que você vai encontrar esse ponto em algumas mulheres? Porque numa mulher, como é que você vai localizar esse ponto? Você vai falar assim pra ela, olha, eu preciso ver onde estão os seus mamilos, pra fazer esse ponto, vai ficar um negócio meio, meio estranho, tá? E de repente você vai pegar algumas pessoas que os mamilos não estão muito bem posicionados, tá meio tortinho assim, então, com linha torta, então não dá pra localizar desse jeito. Então como é que eu vou achar esse ponto em mulheres também, tá? É o seguinte, tem uma outra forma melhor de se localizar, é um pouquinho complicado, só que é fácil. Ó, aqui você tem esse hoje chamado externo, ele vem desde aqui de cima, tá? Embaido o pescoço, até aqui embaixo. Então você vai pegar esse externo inteirinho, desde a parte de cima dele, vai palpando, palpando, e vê onde é que ele tá terminando. Peguei esse externo inteirinho, agora você vai dividir ele mais ou menos em três partes. Tem que ter a parte terço superior, o terço médio e o terço inferior aqui do externo. Desses três terços, vai ficar só com o terço inferior. Na parte de cima do terço inferior do externo é onde você encontra o ponto Vc17. Vc17, tá? Tem mulher e você não precisa achar os mamílios dela, tá? Nem homem, você precisa ficar achando mamílios. Pega o externo inteirinho, divide o externo mais ou menos em três partes. Na parte de cima do terço inferior, você tem o ponto Vc17. E se você fizer uma massagenzinha em cima desse terço inferior, tá? Na parte de cima dele, você vai sentir que o seu externo parece que ele forma um degrauzinho. Bem ali onde você tem esse degrauzinho, é onde está o pontinho Vc17, tá? Então é uma forma de você começar a calibrar o seu localizador de pontos. Toda pontura, como eu estava falando no intervalo aqui, toda pontura está em uma alteração na anatomia, está sempre em uma pequena depressão. E essas depressões que a gente vai ter que procurar com o nosso localizador de pontos depois. Então, parte de cima do terço inferior, o externo está lá o pontinho Vc17. Professor, uma dúvida. E assim, procurando esse pontinho, a pessoa que tem silicone, corre a risco? Não, não tem problema. O silicone está do lado. Agora, se o cara colocou o silicone aqui no meio, ah, 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 ah. Nunca vi alguma mulher falar assim, doutor, eu quero fazer uma cirurgia. Dois não basta, eu quero dois ou dois. Mas vai saber, tá? Para de tudo, tá? Então a gente não vai colocar dos lados, tá? Coloca no meio, tá? Mas de qualquer forma, tá? Tem gente que fala, homem às vezes coloca o silicone, mas geralmente coloca dos lados, mas não coloca aqui no meio. Mas vai saber, tem doido para tudo, tá? Tem silicone em alguma parte do corpo, hoje em dia a pessoa coloca silicone em várias partes do corpo. Tem silicone, não vou colocar a agulha, lógico. Se não, fura a próxima. Então, tá bem, às vezes tá bem na aula sutiã, tá? Se a paciente estiver usando sutiã, o ideal na verdade é falar com a paciente, ó, semana seguinte, quando você vier fazer o atendimento, vem com o sutiã, que seria uma alça mais fina aqui, que a gente vai usar esse pontinho, tá? Ou depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso aí, que eu dou. Alguém mais ia perguntar alguma coisa? Esse ponto também, aí tem uma manobra que eles fazem, será que tem alguma coisa relacionada na medicina chinesa, porque faz parte do sentimento? Quando alguém tá engasgando, então isso que é uma manobra que você faz... Aí, pressionar? Tá? Não, não tem nada a ver, não. Não tá pressionando o ponto de acupontura nesse caso, não. Tá? É bem da manobra mesmo. Então, esse é o ponto 17, o ponto mar dos sentimentos. Quanto mais sentimentos tumultuados a pessoa estiver apresentando, então eu posso usar esse ponto. Quando um paciente tiver uma confusão de emoções, posso estar usando esse pontinho. Então, esse é o pontinho mar dos sentimentos. Aliás, aí tem esses pontos extras, tá? Eu ia falar do entendo, mas tem alguns pontos extras também que são meio perigosos e a gente acaba não utilizando. Tem um ponto S que tá localizado aqui, ó, na garganta. Só que esse ponto aqui a gente não coloca essa agulha nesse ponto, tá? Porque ele tá bem entre as cartilagens aqui, cricoide e tireoide, tá? Então, colocar a agulhinha aqui pra sentir engole em seco, entorta a agulha no pescoço. Então, a gente tem alguns pontos tão que são delicados, que a gente não usa. Mas, como eu tava falando de margem de energia, tá? Tem um ponto aqui que é chamado de celeiro da aula. Ele também é um mar de energia, esse daqui é o mar das emoções. Então, lembre-se, sentimentos é aquilo que tá guardado lá dentro da gente, criando aquela confusão. Emoção é aquilo que a gente coloca pra fora. Por isso que tem um ponto extra aqui chamado mar das emoções, tá? Já que não dá pra pegar esse ponto pra trabalhar as emoções, a gente vai ver um outro ponto que vai fazer a mesma coisa que esse daqui, só que torna uma parte mais segura do corpo do paciente, tá? Mas, como estão vendo os pontos mar de energia, tá? Mar de energia yang, mar de energia yang, mar de sangue, mar dos alimentos, mar dos sentimentos, mar das emoções que tá aqui. E o ponto S que a gente tava vendo agora, tá? É um outro ponto S. Esse daqui é o mar dos pensamentos. Por isso que ele é indicado pra tratar, por exemplo, insônia, confusão mental. Ele pode ser um ponto local pra aliviar alguns tipos de alergia, tipo sinusite. Isso a gente vai ver, então, em termos de pontos locais, a gente vai ver isso daí mais pra frente também. Mas, em termos de função energética, esse ponto, então, ele é o ponto mar da mente, mar dos pensamentos, tá? Então, se você acalmar a mente, você pode usar esse pontinho aqui. Ele estimula concentração também, já que pra você se concentrar nas coisas tem que acalmar a sua mente. Então, mente muito agitada. Um atleta é legal pra estimular concentração, foco. Uma criança que tá estudando, ela tem mais foco nos estudos também. Uma criança que tem déficit de atenção, tá? A hiperatividade possa estar usando esse ponto também. Que ele acalma a mente, estimula a concentração. Então, essa capacidade energética desse ponto, esse ponto mar de energia. Então, é um mar dos pensamentos. Geralmente, quando eu mostro esse último ponto aqui, tá? Um mar dos pensamentos, o pessoal também pensa em chakras, tá? O pessoal fala que isso daqui é o chakra frontal, tá? O chakra da terceira visão que o pessoal fala também, né? Você vê que se você for ver todos os pontos que a gente viu até agora, que são mar de energia, correspondem ao chakra, na verdade. Como eu falei numa aula anterior, na verdade, muita coisa da medicina chinesa veio da Índia também, tá? Inclusive, esse conceito desses mar de energia. Chakras, basicamente, o que são? São lugares onde a energia tá concentrada. Esses pontos que a gente tá vendo são mar de energia, lugares onde a energia tá concentrada. Então, tem um quadro que tá no material, inclusive, de vocês, né? Onde o VC1 é o chakra básico, o VC4 é o chakra sexual, o chakra umbilical é o VC12. E tem uma coisa interessante nesse chakra, né? Porque, na verdade, ele não tá no umbigo, apesar de se chamar chakra umbilical. Isso quer dizer que você tem dois umbigos. Tem o umbigo que é o buraquinho na sua barriga e tem esse outro umbigo que é o chakra umbilical. O chakra de baixo ligava você e a sua mãe, físico ao físico. Esse chakra umbilical liga você ao seu espírito ou ao seu corpo espiritual. Então, o pessoal que vai fazer viagem astral, geralmente, eles falam que tem um cordão de energia que fica ligado ao corpo físico, que liga o corpo etéreo ao corpo físico. Esse cordão de energia sai do chakra umbilical ou sai do VG20 também. Esse VC12 tá onde? Esse VC12 onde ele quer estar localizado? Tá. Achei o umbigo, finalzinho de externo. No meio dos dois, VC12. É o VC12, então. VC17 é o mar dos sentimentos. Aquele que tá entre os mamílios, né? Na visão do tórax. O chakra laríngeo da garganta, que é aquele ponto que a gente não vai usar. Celírio da alma, ponto extra. O chakra frontal. Que é esse ponto que a gente acabou de ver, o intang. E lá em cima na cabeça o VC20 é o chakra coronário. Vocês estão tirando foto, mas lembrem. Esse quadro eu deixei pra vocês no material de vocês. Tem que ter no material. 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 Tem esses pontos que correspondem a chakras. Lugares onde a energia tá concentrada. Então, todo ponto de acupuntura, na verdade, alguns deles correspondem a chakras. Todo ponto de acupuntura, na verdade, é como se fosse um pequeno chakra. Uma pequena concentração de energia. Então, aqui você tem os chakras e os pontos de acupuntura são chacrinhas. Que vocês têm distribuídas ao longo do corpo. Para localizar esses chakras de energia, esses pontos de acupuntura. Então, a gente tem uma medida. É aquela da polegada. Então, essa daqui é a medida da polegada. Não o dedão de comprimento, mas o dedão vestilado. Então, isso daqui é uma polegada. Para economizar também, quatro dedos correspondem a três polegadas. Quatro dedos vai dar umas três polegadas. Mais ou menos. Então, não tem precisão nenhuma nessa medida. Dois dedos vai dar uma polegada e meia. Então, algumas medidas estão visualizadas. Tantas medidas, mais meia polegada. Então, dois dedos dão uma polegada e meia. Uma polegada, três polegadas. Isso cria confusão, às vezes, tá? Quatro dedos dá três polegadas. Isso daqui é uma polegada e meia. Então, isso aqui sai como medida. Isso aqui não. Isso é novidade. Chinês não escreve direito, né? Chinês escreve esquisito. Isso daqui é o simples que representa a medida. Na verdade, ele está desenhado de ponta cabeça aqui. Vocês perceberam que está de ponta cabeça, não? Não, eu acho que não. Está de ponta cabeça aqui, tá? Na verdade, ele deve estar desse jeito. Isso significa medida. Se eu tirar um risquinho aqui, isso significa polegada. Tá? Então, com dois risquinhos é medida. Com um risquinho só, é polegada. Isso quer dizer que a polegada é uma fração de uma medida. Tá? Mas se eu tivesse desenhado... Se eu não tivesse falado que isso daqui é polegada, vocês conseguem ver isso daqui aqui? Eu acho que não. Não. Eu não sei que eu faça assim, né? Ah, mas se a gente tem o portão... É que, na verdade, isso daqui é uma fração de uma medida. Que tipo de medida? Medida assim, você está na sua casa, você tem um espaço vazio na sua sala e você está querendo colocar alguma coisa para ocupar aquele espaço vazio num móvelzinho lá, tá? Aí um dia você está andando na rua, passa na frente de uma loja e vê uma escrivaninha lá que você acha que vai ficar direitinho, bonitinho, naquele canto da sua sala, tá? Aí você vai lá, só que você está na dúvida, porque esse canto da sua casa está bem perto da porta. Se esse imóvel for um pouco maior, vai bater na porta. Então você vai lá para o vendedor e pergunta para o vendedor, que tamanho que tem esse imóvel? Porque aí você vai ver o tamanho que vai servir no canto da sua casa lá que você está querendo colocar aquela escrivaninha, tá? Só que o vendedor fala que ele não sabe quanto aquele móvel mede. Aí você pergunta para ele, se tem alguma fita métrica, uma régua, alguma coisa? Ele fala que não, não tem, tá? E você quer comprar aquele móvel, mas quer ter certeza que vale a pena se vai caber naquele espaço. Só que você não tem régua, não tem fita, não tem nada para medir. E como é que você vai medir aquele móvel para ter uma ideia básica para ver se ele vai servir? Sabe como é que você faz? Não, você vai usar uma medida que está mais prática, literalmente está nas suas mãos. Eu vou usar isso daqui, ó. Você consegue ver isso daqui agora aqui, ó? É que isso daqui, ó, é uma medida, tipo um compasso, tá? Isso daqui é uma medida da sua palma. E o seu polegar, literalmente, é uma fração dessa medida, tipo um centímetro. Eu vou...